Salve, salve galera! Já estou em cima da área mais um vídeo, estou aqui galera com mais um comentário aqui do Ramon Batista Ele acabou falando que a XRED, tem 3 dias que ele fez comentário aqui no meu canal Que a XRED 2017 está com 5 mil e já trincou, trincou o cabeçote né? Esse problema que a gente tem aí na XRED, igual aqui vocês estão vendo aqui, eu estou na minha Vespa, que é 2017 também Então eu vou tentar aqui entender o que de fato está acontecendo Então isso a gente está seguindo, que eu vou ali no CFET, aí vou explicando para vocês aqui mais ou menos o que pode ter acontecido com o colega aqui Bom, ele falou que a moto dele está com 5 mil km rodado e já trincou o cabeçote Então, normal não é, lógico que não Sei lá se tem limite de ter uma quilometragem certa para isso acontecer Mas com 5 mil com certeza normal não é Então, ele já falou que trincou, então ele deve estar com essa certeza né? Claro, então eu acho que tipo, por exemplo, eu não quero defender a marca aqui não Lembrando tá? É a primeira coisa que eu já quero falar aqui Eu não quero defender marca não, eu estou colocando o que pode ter acontecido Mas eu ainda acho que se aconteceu com ele, ele tem todo o direito da garantia cobrir os danos, entendeu? Tem que dar ele um cabeçote novo, o que manda lá na garantia Mas enfim, então no caso dele aqui, eu acho que ele pode, que pode ter sido mau uso Se é que existe isso, então tipo assim, eu só tô falando o que eu acho, tá galera? Então, se alguém quiser criticar, falar o contrário aí Que pensa, pode falar, beleza, bacana, é sugestão É uma crítica construtiva Mas eu acho que pode ser isso, não tô falando que é Às vezes o cara anda na manha, igual eu ando aqui, por exemplo, tranquilo E aconteceu, aí é a infelicidade dele Então tipo assim, e se tá acontecendo, aí que a gente tem que se policiar mais Se policiar mais pra que não aconteça Então quer dizer que o problema ainda não foi resolvido Eu tô tentando responder de uma forma em que o problema tenha sido resolvido Porque infelizmente a gente não conhece as pessoas Então pode ter acontecido alguma coisa Onde ele realmente fez Fez alguma coisa errada, digamos assim E não tá sabendo o que de fato ele mesmo fez Isso é se for o caso de não ter problema com a moto Agora, se tiver o problema ainda do cabeçote Um defeito da marca, da série, do modelo Ou individual mesmo, da motocicleta Tudo isso cabe a garantia avaliar Uma dica que eu vou dar pra ele É levar lá na garantia, onde ele comprou No caso, na assistência técnica autorizada da Honda Eles vão avaliar lá, é claro E vão te dar o diagnóstico do que é que realmente aconteceu É lógico que a gente, até ele como dono, ele não esperava acontecer isso Ninguém espera Tudo que a gente compra é que estraga, né velho Tudo que a gente compra nessa vida A gente não quer ter problemas futuros A gente quer ficar tranquilo Só tiver de manutenção, essas coisas Na hora que tem que acontecer Você não quer nada antes da hora Porque isso é, sim, antes da hora Então Eu acho que se realmente aconteceu Você é deva aí É que eu acho Você está falando e aconteceu Mas eu quis dizer Se você usou a motoca da forma correta Se é que tem uma forma correta Mas eu falo assim Tem a galera que gosta de ficar cortando o giro Que não troca um olho Que sei lá o que faz também de errado na moto Mas pode ser N coisas Mas se você está seguro disso Corre atrás dos direitos Claro, cara Claro No mínimo você vai ser atendido lá Entendeu? Então, tipo assim Isso gera até um certo medo na gente que Que ainda A gente que Igual eu estou com minha moto aqui, sabe A minha foi para 12 mil agora Vou fazer revisão ainda Então, tipo assim Gera um certo medo Na gente Porque a gente não sabe o dia de manhã, né Já que é o mesmo ano da minha Então É complicado Mas Eu ainda espero que seja Um caso isolado dele Eu realmente espero que seja um caso isolado Deixa eu entregar um perfume ali Entendeu, galera? Eu estou chegando aqui na escola Eu vou parar ali no restaurante Então, tipo assim É o que eu estou falando Se realmente aconteceu Esse problema aí Na motocicleta dele Se já trincou com 5 mil quilômetros É a correta da garantia E assim Foi infelicidade mesmo Porque igual eu falei no meu caso aqui 12 mil quilômetros E nada até hoje Entendeu? Entendeu? Então, assim galera Foi um vídeo culto Respondendo mais uma pergunta aí Igual eu falei nos vídeos atrás Que eu ia responder Comentário Se você tem alguma dúvida Algum comentário Para fazer alguma crítica Pode comentar aqui Que eu respondo Ainda em Lá no digitado Ou aqui em vídeo Beleza? Se gostou deixa o joinha Se não é inscrito no canal Pode se inscrever Beleza? Até a próxima Valeu Fui! Fui!